Como se conectam os mundos da literatura, do teatro e do audiovisual numa perspectiva da militância e da intelectualidade negras? Como usar esses recursos não apenas para conscientizar a população sobre os problemas ligados à raça, mas também para popularizar personagens históricos cuja relevância ainda não foi devidamente reconhecida? Esse é o Espaço Cultural Queimados em Sena, é a sede da Companhia Teatral Queimados em Sena, que foi fundada em 2003. Depois que a gente estava juntos por quase cinco anos, a gente resolveu pegar uma loja no centro de queimados e transformar essa loja na nossa sede. Um espaço onde a gente guardasse toda a nossa tralha, ensaiasse e ainda pudesse, de alguma forma, ofertar para a cidade uma programação variada de arte e cultura. A gente faz aqui uma série de atividades, sarau, autoral, suspiros poéticos, rodas de leitura dramatizadas, espetáculos de música, espetáculos de teatro, óbvio, né? Tem oficina de teatro, tem oficina de violão, tem oficina de artesanato, compartilha com uma instituição aqui de queimados, que é a Associação dos Arteirãos. Então, o espaço foi construído por nós, né? Cada um de nós pintou, um fez uma parte, o outro construiu a madeira, etc e tal. É alugado, né? É uma loja que a gente cotiza mensalmente há quatro anos para manter aberta. Um espaço cultural que é bancado por um grupo de atores para ser a nossa sede, para ser o primeiro teatro privado de queimados. Ele começou a atuar no teatro ainda adolescente, no tempo de escola, em Queimados, na Baixada Fluminense, onde reside até hoje. Nasceu, então, o desejo de criar, junto com amigos, a Companhia Teatral Queimados em Cena, que hoje abriga diversos cursos, cineclubes, espetáculos e rodas de leitura. Mas foi em 1995, no Teatro Gonzaguinha, no centro do Rio, com o diretor Ernesto Piccolo, que teve início uma carreira muito rica para um jovem de 42 anos, que inclui peças como O Anjo Negro, Romeu e Julieta, Passo a Passo do Passo, O Alto da Compadecida e Sonhos de uma Noite de Verão, entre várias outras. E também participações em novelas como Linha Direta, Malhação, Força Tareca, Cama de Gato, Caça Talentos, e filmes como Preto no Branco, Made in China, Vai Que Cola, Barca em Brasil e 10 Segundos. Como se não bastasse, assumiu no ano passado direção do Museu de História e da Cultura Afro-Brasileira na Gamboa, Área Histórica do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o ator, diretor, produtor e ativista cultural Leandro Santana. Leandro, é realmente, eu considero que é um privilégio para mim, como entrevistador desse programa, fazer esse contato, então, com pessoas talentosas como você. Mas não apenas pessoas talentosas, pessoas que colocam o seu talento a serviço da coletividade. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, agradeço imensamente a oportunidade da gente trocar essas figurinhas aqui, de bater esse papo. Uma honra estar aqui com vocês. Você nasceu em Queimados, na Baixada, que se criou lá também. Uma área, em todos os problemas, que costumamos associar às zonas periféricas da cidade do Rio de Janeiro. Como foi isso para você? Olha, já criança, passei por diversas questões que atravessam todos aqueles que vivem nas periferias, né? As dificuldades de acesso aos bens culturais, a convivência quase que rotineira com muitas situações de violência. Muitas referências minhas são as referências de quase todos aqueles que vivem em territórios periféricos. Então, eu tenho essa experiência por ser um cidadão da Baixada e sou filho de uma professora de História que era da cidade de Austin, do bairro de Austin, né? Da cidade de Nova Iguaçu. E filho de um técnico de ótica que era da cidade de Mesquita. Então, esses dois formaram um casal e passaram a residir na cidade de Queimados. Então, só isso são três cidades da Baixada, três territórios periféricos de uma região do estado. Tem muitos moradores e muitos cidadãos que precisam de mais espaço, de mais possibilidades, de mais ações, bem-estar para uma população enorme, né? Mas é interessante, né? Contraditoriamente, que o subúrbio também tem aquele lado da convivência, esse lado da maior proximidade entre as pessoas que quem mora num edifício da Zona Sul com certeza não tem. É, eu vivi com muita força isso, porque o meu pai sempre foi uma figura muito conhecida, tanto na cidade de Mesquita quanto na cidade de Queimados. E a minha mãe também, por ser professora, sempre foi muito conhecida. Então, juntando a isso, o fato de que as periferias têm essa relação de proximidade com muita força, sempre me senti muito em casa de verdade, né? Literalmente, convivendo com muita gente e a gente acaba conhecendo do dia a dia, do encontro mesmo de todos esses afetos periféricos, né? E isso acabou, de alguma forma, influenciando na sua carreira, na forma como se desenvolveu o seu talento? É, com certeza. Todas as... Eu só comecei a produzir graças a essa relação, né? Com as pessoas, com o contato, com a proximidade, a pseudo-intimidade com muita gente. Então, foi essa quebra de gelo, essa quebra de barreira que a gente encontra muito na relação direta, no contato direto da periferia, me ajudou aí nos comerciantes, aí nas pessoas conhecidas, às vezes, aí nas pessoas que eu achava que tinham alguma possibilidade financeira de ajudar, os projetos que eu fui pensando em criar e executar na área artística e cultural no meu território, que é a cidade de Queimados. Então, graças a essa relação de afetividade, né? Dentro dos territórios periféricos, eu pude chegar nos comerciantes, conseguir grana para montar os primeiros projetos, as primeiras produções. A gente fez um espetáculo em 98, né? A minha primeira produção é de 98, e foi um espetáculo infantil, A Bruxinha, que era boa, e a gente fazia já uma jogada interessante ali, que a Bruxinha boa era negra e as outras bruxinhas não eram negras. Então, já tinha também ali uma discussão interessante, que toda a grana para investir na pequena e modesta produção desse projeto, desse espetáculo, veio do comércio, veio de um livro de ouro, que aí eu passei entre os vários conhecidos e várias pessoas porque eu tinha essa relação que a periferia nos permite e nos dá. Você começou a fazer teatro mais cedo, na verdade, no tempo da escola, no Centro Educacional Manuel Pereira. Uma coisa que eu fico me indagando é de onde veio a inspiração para isso, já que nós negros temos o problema de não ver a nossa imagem refletida positivamente no normal da produção, normal, entre aspas, da produção tanto de cinema quanto de televisão brasileira. A gente vê isso em filmes americanos, com certeza. Mas onde é que veio essa inspiração para ser a porra? Olha, tem uma referência que é muito cara, muito forte, muito afetuosa para mim. E nesse período de escola, eu tinha uma professora que era uma professora responsável por organizar todas as efemérides da escola, todas as festas, dia dos pais, dia das mães. Ela sempre promovia não só a festividade e a decoração da escola, como ela fazia sempre alguma encenação, alguma apresentação artística, coreográfica. e essa professora negra, retinta, Euridice Ambrósio, ela era e é até hoje diretora do grupo afrocultural Aganju, um grupo afrocultural da cidade de Queimados, tem aí trinta e poucos anos de existência, já se apresentou em inúmeros eventos e atividades fora de Queimados, fora da Baixada, participou de várias ações de 13 de maio no Rio, eventos no Busco do Bumbi. A Euridice sempre foi essa figura importante na cultura de Queimados e que, num determinado momento da história dela, ela deu aula no Manoel Pereira e, quando dava aula, era responsável pelas atividades culturais da escola. E ela foi quem começou a fazer algumas pequenas encenações, alguns pequenos textos para serem encenados na escola durante as datas comemorativas e eu comecei ali a ficar empolgado e ansioso todas as vezes que ela entrava na sala para chamar os alunos para alguma atividade. Participava de todas. E, diga, para nós, o Centro Teatral Queimados em Cena, como é que surgiu isso? A companhia, ela, uma junção de amigos de teatro, de atores da cidade de Queimados que faziam trabalhos isolados e ex-alunos meus. Eu comecei a dar aula de teatro muito cedo, aquela pretensão juvenil que, às vezes, é engraçada, mas, às vezes, também é muito boa. Então, a gente acaba juntando aí os desejos com a energia juvenil e, logo depois que comecei a fazer teatro profissionalmente no Rio, eu comecei a dar aula de teatro nas escolas particulares de Queimados. Chegava também com a minha boa cara de pau na direção da escola, conversava, olha, estou fazendo teatro no Rio, quero trazer um pouco dessa experiência para os adolescentes de Queimados e, desenvolvendo um processo de oficinas nas escolas de Queimados, eu comecei a ter um grupo de alunos muito grande. Então, comecei a selecionar ali os que se destacavam melhor e juntei também com colegas que já faziam teatro em Queimados, mas que faziam esporadicamente, não tinham uma constância na sua produção artística e, formei um coletivo e comecei a conversar com essas pessoas na possibilidade da gente fazer isso com mais regularidade, se instituir, se organizar e propus a eles que a gente desse um nome para isso, registrar-se isso como um grupo, como uma companhia, todo mundo achou uma excelente ideia, a gente ficou juntos e se propôs a caminhar juntos e a gente colocou o nome da cidade no nome do nosso coletivo com um intuito, com um desejo, com um objetivo de tirar um pouco o nome da cidade das páginas policiais e criar a oportunidade de ver o nome de queimados também nos cadernos de cultura, que era uma coisa muito difícil de acontecer naquele momento, até aquele momento e nós, eu posso dizer com alguma modéstia, mas que nós conseguimos alcançar esse objetivo com uma certa maestria, nós conseguimos participar de inúmeros festivais até fora do estado, do Rio, representar queimados em inúmeras atividades culturais, participações em programas de TV, então a companhia tem sido um fruto muito interessante desse trabalho conjunto, desse trabalho coletivo de vários artistas. E ela continua funcionando até hoje, mas nós estamos encerrando esse primeiro bloco, eu quero já lançar a pergunta com que a gente vai começar o segundo. Você começou, na verdade, você tem um resumo da sua carreira, mas o que consta aqui no seu currículo é a atuação no Teatro Bonzaguinha no Centro do Rio, mas você vai falar sobre isso para a gente no início do próximo bloco. Até lá. Tchau. 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 Tchau.